Olá gente boa, gente amiga, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui para uma videoaula teste de algumas coisas que estou querendo implementar aqui dentro do nosso canal. E o que vai ser isso? Eu gostaria de implementar aqui dentro do canal algumas aulas referentes à análise de provas de concursos públicos sobre o tema informática. Quero fazer uma breve aula aqui, responder, analisar a prova e com isso desenvolver videoaulas mais elaboradas de análise de provas quando o assunto for informática para ajudar muitos aí que tem uma certa dificuldade de responder assuntos, de responder provas, de provas de concursos públicos, provas de informática. Então, vamos lá. Eu estou aqui com uma prova, foi um pouquinho antiga, mas enfim, está valendo. Uma prova do Ministério das Comunicações, uma prova dos Correios, que foi do ano de 2011. Eu fiz essa prova, eu fiz essa prova. Infelizmente, nas outras matérias eu fui mal pacas. Se fosse só informática, eu estaria trabalhando nos Correios, mas enfim, tinha português e matemática também. Daí me dei mal nas outras matérias, principalmente matemática. Mas quando o assunto foi informática, eu até que me dei bem. E o cargo era para agente dos Correios, no caso era carteiro, né? E o caderno de prova foi 21 verde, né? E ele já começa aqui, como vocês podem ver, a primeira disciplina que ele começa é informática. Então, vamos de lá para tentar não tomar muito tempo e fazer uma análise para que todos possam se situar e, quem sabe, eu possa até dar dicas de como responder as questões de informática em provas para concurso público. Ok? Infelizmente, aí, a imagem aí não está muito bacana. Eu vou tentar passar para vocês o que é que está aqui nessa imagem, né? A pergunta é a seguinte. Ele mostra essa figura. E a pergunta é a seguinte. Com base na figura acima, quem ilustra uma janela em que estão listados cinco arquivos armazenados no disco rígido de um computador e, considerando que o ícone associado a cada um desses arquivos indica corretamente o programa utilizado na criação do arquivo, assinale a opção correspondente ao arquivo que pode ser corretamente aberto, editado e salvo em seu formato original com o programa Microsoft PowerPoint. Uma coisa interessante para ser analisado nessa pergunta é que ele diz aqui. E considerando que o ícone associado a cada um desses arquivos indica corretamente o programa utilizado na criação do arquivo. Eu acho que essa é a dica para que você não se perca. Daí você sabe que cada arquivo desse foi criado no seu respectivo programa. Eles não inventaram nenhuma dessas extensões que estão aqui. E as opções que ele nos apresenta é a seguinte. A opção A E fazendo uma breve análise dessas extensões, porque tem muitas pessoas que não se ligam nisso, mas é bom você dar uma procurada para saber quais as principais extensões de arquivo. Nós temos aqui, começando da A, arquivo e.ppt. Temos arquivo.doc. PDF, que já está explícito. Analise o que está mais na cara. Não, isso aqui eu sei que não se refere a PowerPoint, PDF. Não se refere a PowerPoint, porque é um arquivo criado naquele programa da Adobe, no Acrobat. Então, isso você já matava a C, que realmente não era a resposta certa. Aí a TXT, que é uma extensão do bloco de notas. E o XLS, que é uma extensão do Excel. Aí só sobraria A e AB, .doc e .ppt. .doc, todo mundo sabe que é a extensão do Microsoft Word. E só sobraria agora o arquivo e.ppt, que realmente é a resposta certa para essa questão sobre o PowerPoint. Então, a primeira a gente já mataria. Vamos lá. Para quem gosta de hardware, a segunda questão ia ser bem mais interessante. Aí ele fala o seguinte. Entre os componentes de informática mostrados na figura acima, comumente utilizados em conjunto com o computador, aquele que corresponde a um periférico usado para entrada de dados é? Olha que pergunta interessante. Aí ele mostra o monitor, ele mostra um gabinete aqui, né? Ele mostra um gabinete, ele mostra um teclado, um mouse, eu não sei se isso aqui é uma webcam, não sei, que pela figura não dá para ver. E ele mostra uma impressora. E ele pede aqui qual é o periférico correspondente usado para entrada de dados, né? Ele não deixa especificado se é unicamente entrada de dados, né? Mas ele dá a entender que é o periférico usado só para entrada de dados. Então, nós vamos lá. O alto-falante, eu acho que isso aqui deve ser uma caixinha de som. Não é uma webcam, não. É uma caixinha de som. O alto-falante, ele não é um periférico de entrada de dados. Ele é um periférico de saída de dados, né? Ele só emite sons, então ele não entra nenhum dado dentro do computador. Sai do computador através dele. Então, estava descartado a opção A. O teclado, daí a gente já mataria, né? Daí a gente já mataria, porque não vai sair nada pelo teclado. Só entra informações dentro do computador através do teclado. O conector RJ45, tanto ele entra informações vindo da internet, quanto saem informações do seu computador, né? Para a internet. Então, estava descartado também que ele é entrada e saída. Entende-se que a pergunta, o cara quer perguntar que é unicamente de entrada, né? A impressora é unicamente de saída. Se fosse multifuncional, seria entrada e saída, né? E o monitor LCD, que é unicamente também de saída. Então, a gente já mataria aí a segunda questão, é a letra B, teclado. Vamos lá. A terceira questão aqui, ó. É muito fácil, né? Bom, fácil para mim. Pode ser, não fácil para as pessoas que estão assistindo. Questão 3, a seguinte pergunta. Na computação básica, os computadores realizam operações de acordo com o sistema de numeração embasado nos números 0 e 1. Esse sistema é denominado. Essa pergunta é difícil para pessoas que, tipo assim, vão fazer o concurso e sabem o básico de informática. Essa pergunta realmente eu considero difícil, né? Na computação básica, os computadores realizam operações de acordo com o sistema de numeração embasado nos números 0 e 1. Esse sistema é denominado. Por isso que é bom você dar uma estudada quando o assunto é informática na questão básica da informática, que é lá que você aprende esse tipo de informação, né? Que esse sistema todo mundo sabe que é o binário, né? E realmente essa pergunta aqui eu considero difícil para uma pessoa que não estuda informática a finco, né? Então, mataríamos aí essa questão respondendo o binário e a letra A. Aí vem aqui a pergunta na questão 4 referente a hardware. Aí ele mostra essa figura, né? Essa figura desse componente e pergunta. O componente apresentado na figura acima, encontrado em qualquer computador moderno, é denominado a letra A, memória RAM, letra B, disco rígido, letra C, pendrive, letra D, CPU RISC ou letra E, disco RISC. Quer dizer, para estudar informática para concurso público também, é extremamente interessante que você saiba identificar que componente é que componente, né? Não, isso aqui é uma memória, isso aqui é um HD, isso aqui é uma CPU, isso aqui é uma placa de vídeo, isso aqui é uma placa mãe, isso aqui é um pendrive, enfim. É interessante que você saiba identificar porque esse tipo de pergunta cai em questão, né? Cai em questão de prova para concurso público, né? Muitas pessoas iriam se enrolar também, eu considero essa pergunta uma pergunta difícil para uma pessoa que, para aquele usuário básico de informática. Porque tem pessoas que só usam o computador para digitar texto no Word e navegar na internet. Quando o assunto é identificar alguns componentes de dentro do computador, tem muitas pessoas que se perdem em esse tipo de questão. Então, quer dizer, cai em uma prova, uma prova de concurso público. Vejam só vocês, qual era a necessidade que um carteiro teria, qual a necessidade que um carteiro teria de saber que esse dispositivo aqui é uma memória RAM. Se o cara só vai entregar cartas. O cara não vai abrir o computador para consertá-lo, para fazer reparos. Mas eu acho um tanto quanto injusto, né, da parte dessa banca examinadora, colocar essa pergunta para um cara que vai fazer, que vai assumir um cargo de carteiro. Poxa, o cara não precisa saber que isso daqui é uma memória RAM porque ele não está sendo contratado para consertar o computador. Essa pergunta eu acho extremamente difícil, né, para um leigo de informática. Então, a resposta certa aqui seria memória RAM. E outra vez, retorno a repetir. Você precisa estudar para concurso público, é isso, né, é extremamente complicado, realmente, né. E você tem que ter uma preparação. Os especialistas em estudos para concurso público dizem que a preparação mínima para um concurso público são de dois anos, né. Você precisa estudar dois anos, no mínimo, duas horas por dia para se preparar bem para uma determinada prova, para um determinado concurso. E quando o assunto é informática, tem muitas pessoas que se perdem. Eu tenho um amigo em Cururipo, o Ramon. Eu o auxiliava bastante quando ele ia prestar concurso público em informática. O cara é mestre em matemática. Ele é professor de matemática há muito tempo, mas quando o assunto era informática, ele se perdia demais, né. Mas eu o auxiliava, e porque tinha dessas questões. Quer dizer, uma questão dessas é extremamente difícil. Mas vamos lá. Aí aqui ele apresenta, aqui na questão 5, ele apresenta uma outra figura, né. Uma outra imagem aí. E ele faz a seguinte pergunta, é logo abaixo. Essa aqui é muito fácil de matar, né. É muito fácil de matar. Você, logo aqui no início, deixa eu ver, deixa eu usar o mouse aqui. Logo aqui no início, você já mataria, né. Você já mataria a questão, porque aqui está falando Microsoft Windows XP Professional. Aqui você já dava uma matadinha. E logo aqui embaixo, ele também entrega a questão, né. Aqui, ó. Você vê logo aqui, tem copilação. Não sei se dá para vocês verem aí. Copilação 2600, né. SP3. E logo aqui ele mostra o Service Pack. Essa questão aqui é muito fácil, não tem dificuldade de você matar. Aí você inserir aqui a Professional Concepts Pack 3, a letra E. Vamos lá para a sexta questão. Aí ele mostra aqui essa outra figura. E a figura acima apresenta a janela opções da internet com execução de um computador com sistema operacional Windows. Essa janela pode ser acertada a partir do navegador Safari, um navegador que ninguém usa. Eu mesmo nunca usei esse navegador, não sei nem como é, né. O Internet Explorer, eu já usei e muitas pessoas ainda usam. O Opera, que também nunca usei, né. O Mozilla Firefox, que eu uso. E o Google Chrome, que eu também uso. O do Mozilla Firefox, eu conheço, sei que não é assim, né. É por isso que é bom você testar diversas versões de aplicativos, para que você tenha o mínimo de conhecimento do que tem em cada um deles. Por isso, eu estou na IPT. E ajudar para concurso público é algo que requer empenho, né. Você precisa realmente se dedicar e estudar diversas coisas, né. Aí, essa daqui é do Internet Explorer. Deixa eu abrir o Internet Explorer aqui. Tomara que o computador não exploda, né. Não quer abrir aqui o Internet Explorer. Vou mostrar aqui para vocês, no Internet Explorer, essa opção. Vem aqui, ó. Configurações sobre opções de internet, né. Ele está falando dessa opção aqui, ó. Mas, ele está falando dessa opção aqui, né. Dessa opção aqui, né. Que é mostrado aqui, ó. Opções de internet, né. Aqui, ó. Opções de internet, né. Ele está falando dessa opção aqui, que você só vai encontrar desse jeito no Internet Explorer. Só no Internet Explorer que você vai encontrar. Certo? Então, nós mataríamos essa daqui, né. Na letra B, Internet Explorer. Vamos lá. Vamos para a questão 7. Outra pergunta que eu julgo extremamente difícil nessa prova foi essa questão, né. Ele nos apresenta aí uma tela, né. Que poucas pessoas, poucos usuários leigos de computadores conhecem. Poucos usuários, né. Aqui está meio desfocado aqui. Mas, que dá para muitos de vocês perceberem que tela é essa. Essa tela aqui é pouco mostrada, né. Aí, ele nos faz a seguinte pergunta. As informações apresentadas na figura acima, que podem ser obtidas por meio do procedimento adequado, realizado, quando se inicializa um computador. São disponibilizados pela ferramenta denominada. Olha que pergunta difícil. Do caramba, bicho. As informações apresentadas na figura acima, que podem ser obtidas por meio de procedimento adequado, realizado, quando se inicializa um computador. São disponibilizados pela ferramenta denominada ISA. Que não tem nada a ver. ISA não é uma ferramenta, é uma porta de comunicação. É DB9, que é um conector. BIOS. O cara vai saber lá o que é isso. PCI, que é um outro conector. E VESA, que é outro conector. Quer dizer, essa pergunta é extremamente difícil para um cara que está fazendo concurso público para carteiro. Puta, o cara vai entregar cartas, bicho. O cara não vai ter que ter conhecimentos específicos de reparos avançados em computador. Então, né. Volto a repetir. Você precisa realmente conhecer a fundo. E se preparar bastante. Porque realmente os caras não dão moleza quando o assunto é prova para concurso público. Os caras vão tirar o seu couro. Os caras vão te avessar. Essa pergunta aqui é extremamente difícil. O cara vai lá, pensando que o negócio vai ser fácil, porque ele está prestando concurso público para carteiro. Quando chega lá, ele encontra, meu amigo, uma questão como essa. Que, na minha opinião, como técnico em informática, é uma questão extremamente difícil. Difícil para um cara que vai prestar concurso para carteiro. Que não vai precisar estar mexendo em computador, reparando e coisas do tipo. Por aí você vê. Daí, a opção 7 seria ser BIOS. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu estou aqui na 7. Vamos aqui para 8. Vamos aqui para 8. A questão 8, um pouco mais fácil. Ela diz assim. No Windows XP, um ambiente no qual podem ser organizados ícones e que permitam acesso a determinado programa, a partir da aplicação de um clique duplo no mouse, no ícone associado a esse programa, é a área de... Isso aqui está fácil, né? O cara vai deduzir logo que é de trabalho. O cara não é a área de pixel, não é a área de memória, não é a área de transferência. É, o cara vai chutar logo, mesmo que não saiba, vai saber que era de trabalho. E realmente ia ser área de trabalho, né? Vamos lá para 9. Mais uma vez ele nos mostra aqui algumas extensões de arquivo. E ele faz a seguinte pergunta. O Microsoft Word é um aplicativo que permite editar arquivos com diferentes extensões. Olha aí, ele já dá uma complicada aqui na pergunta para deixar o cara meio abalado, né? Como HTML, .doc e RTF. O Word também permite abrir arquivos com extensões do tipo TXT, BIM, com ponto, com ponto. Olha que extensão, com ponto. Com ponto é uma boa extensão. É, 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 é CRC ponto, é, aliás, os pontos aqui são de, são, 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 são de término, né? Eu estou confundindo aqui, né? Com CRC e X. Então, a resposta certa seria essa TXT, que são os arquivos do bloco de notas que você pode também abrir lá no seu, no Microsoft Word, né? Vamos aqui para a questão 10. Ele nos mostra aqui uma figura do Internet Explorer, né? E ele, ele, ele destaca aqui o HTTPS e o cadeadozinho que é mostrado quando você está navegando em um site seguro. Daí ele faz a seguinte, a seguinte pergunta. A figura assim me ilustra uma genéria do navegador Internet Explorer, em que há indicação de acesso à internet por meio de conexão segura. Assinado a opção em que é apresentado, assinado a opção em que é apresentado o navegador também capaz de acessar páginas webs através de conexões seguras, né? Aí ele quer que você diga quais são outros navegadores que também fazem isso que o Internet Explorer está fazendo aqui, né? Aí ele nos dá a opção Mozilla Firefox, que é um navegador, né? E que também dispõe deste recurso. Aí ele diz, aí ele dá a opção de Windows Viewer, que não é um navegador, já não se aplica aqui, está descartado. Oracle, listener, eu não sei nem se é assim que se pronuncia, também não é um navegador, está descartado. Por isso que você precisa saber quais são os navegadores e se eles dispõem desse recurso, né? É árduo, estudar para concurso não é fácil. Google, o Google não é um navegador, ele é um buscador, né? Aí daí você também, você tem que saber dessa informação, você tem que saber diferenciar o que é um navegador, o que é um buscador, o que é um aplicativo, o que não é. Para daí você não se perder em perguntas bobas como essa, que se você não tiver discernimento, se você não tiver estudado bastante, você se perde uma perguntinha boba, né? Pode ser que o pessoal vá logo marcando aqui que é o Google, mas o Google não é um navegador, e sim um buscador. E o MacOS, que não é navegador, é um sistema operacional. Então, a resposta certa aqui é a letra A, né? E mataríamos também essa questão. Vamos lá. Eu vim aqui do 10, vamos aqui para 11, 11 aqui em cima. Essa daqui é outra perguntinha que, de início, parece ser fácil, mas que pegaria muito neguinho aí, que não estudou. É a seguinte questão. Caso se deseja efetuar cópias de segurança com a utilização de apenas uma mídia, que comporte no mínimo 600 megabytes de dados e contenha recursos para regravação, olha que dica bacana que ele dá aqui. E contém recursos para regravação, a unidade de armazenamento mais adequada entre as listadas, entre as listadas a seguir é o DBR, que é um tipo de mídia muito antigo, o disquete 3.5, que também é um dispositivo antigo, o CDR, as pessoas poderiam marcar essa, porque o CDR tem uma capacidade de 600 megabytes realmente, O DVD-R, é interessante você saber, é diferenciar e saber quanto que cada mídia dessa comporta de armazenamento, para que você não se perca numa pergunta como essa. Tem pessoas que não sabem quanto que um DVD ele comporta. Aí tem o CDRW. Essa pergunta de início parece ser fácil, mas ela se torna um pouco complicada. E sabemos aqui que a resposta certa é a letra E, porque ele diz aqui, e contenha recurso para regravação. E esse recurso nós podemos identificá-lo através das letras RW, que significa que é um dispositivo que regrava, você pode gravar e pode regravar quantas vezes o dispositivo, quantas vezes você quiser. O CDR aqui, o R do CD, é só para gravação, como também do DVD-R, que também é só para gravação. Quando vem o W, ele grava e regrava. Por isso que é bom sabermos desse tipo de coisa, para que a gente não se perca em perguntas idiotas como essa. Vamos lá. Ele vai aqui para a questão 12. Esse vídeo vai ficar longo pra caramba. A respeito da memória RAM utilizada em computadores, assinada a opção correta. Outra pergunta que eu julgo extremamente difícil para um cara que vai ser carteiro, caramba. Por que o cara precisa saber de memória RAM? O carteiro não sabe o que é memória RAM, cara. O cara vai entregar carta, bicho. Vai levar carreira de cachorro. Vai levar carteiro, vai levar carreira de cachorro. Vai encontrar pessoas lá onde ele vai entregar as cartas. São pessoas filhas da puta, filhas da puta mais educadas. E o cara não precisa saber de memória RAM, cara. O cara não vai ser técnico de informática. Mas enfim, vejam só o nível de perguntas que os caras colocam em prova de concurso público. Eles já fazem isso para que ninguém passe. Eles fazem uma peneira tão do satanás que só passa quem realmente estudou pra caramba. Se o cara estudou só meia horinha e for fazer a prova, esse cara está totalmente descartado. Totalmente descartado. A respeito da memória RAM utilizada em computadores, assinada a opção correta. Os dados gravados nessa memória são apagados quando se desliga o computador. Olha, bicho. Um cara que não é da área, que não estuda informática, vai morrer só nessa primeira parte da prova. Essa memória permite principalmente aumentar a capacidade de armazenamento do disco rígido. Olha que pergunta difícil, bicho. Há incompatibilidade no uso compartilhado desse tipo de memória com placas de vídeo. Somente computadores com grande capacidade de processamento fazem uso adequado desse tipo de memória. A gravação de dados nesse tipo de memória é mais lenta que o disco rígido do padrão SATA. Essa pergunta aqui mataria um monte de neguinho. Um monte, um monte. Extremamente difícil essa pergunta aqui. E todos nós sabemos aqui, porque nós já falamos a respeito disso, que os dados gravados nessa memória são apagados quando é desligado o computador, porque a memória RAM é uma memória do tipo volátil. Quando você desliga o computador, as informações que estavam armazenadas são apagadas. O que não acontece com o HD, que depois de desligado ainda continua com todas aquelas informações armazenadas. Quer dizer, essa prova é difícil. Pra caramba. É difícil pra caramba. Então, matamos aqui na opção A. Vamos lá pra terceira questão. Pra décima terceira questão. Veja só a pergunta. Se um computador possui dois sistemas operacionais instalados, então ele... Olha só. Tem gente que não sabe nem o que é um sistema operacional. Quanto mais saber se pode existir dois sistemas operacionais instalados em um computador? As perguntas aqui são de níveis... Um nível altíssimo. Aí, a opção A, ele diz assim... Limita em 50% o uso de memória RAM para cada sistema operacional. Quer dizer, o cara não sabe nem o que é memória RAM. O cara não sabe nem o que é memória RAM. Outra pergunta dificílima. Dificílima. Letra B. Deve disponibilizar no processo de inicialização suporte para a escolha do sistema operacional a ser inicializado. Não suporte a sistemas de arquivo FAT. Os caras não vão saber o que é isso. Deve ter, obrigatoriamente, três ou mais discos rígidos. Olha pra aí. Não permite ao usuário acesso à internet. Quer dizer, os caras que formularam aqui essa prova de informática, os caras são do demônio pra dentro. Quer dizer, aqui não é pra ninguém passar. Só passa realmente que é técnica informática. E é bom em português e matemática. Mas nós sabemos que a resposta certa aqui é a B. Deve disponibilizar no processo de inicialização suporte para a escolha do sistema operacional a ser inicializado. Em uma futura, se vocês gostarem dessa videoaula que eu estou trazendo, analisando as questões de provas, eu vou trazer futuramente uma coisa mais detalhada para que a gente possa analisar de uma forma... Porque nesse vídeo aqui não vai dar, porque esse vídeo vai ficar extremamente extenso. Eu já estou pensando em parar aqui, né? Mas vamos lá. Vamos tentar analisar as outras questões referentes à informática. Isso aqui a gente mata. Letra B deve disponibilizar no processo de inicialização suporte para a escolha do sistema operacional a ser inicializado. Vamos aqui para a questão 14. Ainda tem questão pra caramba. Acho que ele não vai dar mais para a gente fazer aqui, porque senão vai ficar... Vai ficar muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Vamos aqui... Vamos responder aqui a 14... Deixa eu ver aqui uma outra aqui que fala sobre hardware. A 14 e a 16. E daí a gente insere esse vídeo. E vou esperar o feedback de vocês. Para daí eu trazer outras análises. Vocês podem mandar sugestões de provas de informática para mim. Para eu trazer aqui uma análise. Fazer um apanhado das informações que seriam importantes e relevantes para quem vai prestar um concurso público. Eu vou pensar em coisas desse tipo. Espero o feedback de vocês, porque vai ser interessante. Então vamos lá. Vamos responder aqui a 14. Ele fala a seguinte pergunta. O sistema operacional Windows XP. A. Disponibiliza por meio do Windows Explorer, um recurso de exibição de arquivos em modo lista, em que são mostrados o tipo, tamanho e a data de alteração dos arquivos. Olha que pergunta difícil. Letra B. Possui o programa Windows Media Play para navegação na internet. Retorno a repetir. Por isso que você precisa saber o que cada aplicativo faz. Todos nós sabemos que o Windows Media Play, você pega pelo player. Player. Daí você deduz, mesmo sem conhecer, que ele não é um navegador e sim um tocador de música eletrônica. Só por a palavra player dá para a pessoa deduzir isso. Que ele não se refere a nada que diga navegação de internet. Por meio do qual é possível visualizar e-mails e acessar sites da web. Essa B aqui a gente descartava já de cara, porque está na cara que não é a letra B. Letra C. Possui o aplicativo Windows Message, que se carrega de organizar e eliminar arquivos antigos armazenados no disco rígido. Para quem é um pouquinho mais antigo, todo mundo sabe que o Message é aquele aplicativo de bate-papo e não tem nada a ver de eliminar arquivos antigos armazenados no disco rígido. Torna a repetir. É extremamente importante saber o que cada aplicativo faz para que você faça uma boa prova. A letra D. Contém a pasta padrão denominada Minhas Imagens, que permite a organização de arquivos de imagens adicionando-se, excluindo-se ou classificando-se esses arquivos. Essa resposta aqui confunde um pouco. A letra E. Contém o recurso de copiar e colar dados para a área de transferência apenas na versão Professional. Já descartávamos também essa outra pergunta aqui. Então ficaríamos na dúvida entre a A e entre a B. E qual seria então? A resposta certa aqui seria realmente a questão A. A questão... Então seria aqui a questão A. Disponibiliza por meio do Internet Explora o recurso de exibição de arquivos em modo lista em que são mostrados o tipo, o tamanho e a data de alteração dos arquivos. Vamos partir aqui para essa questão aqui, a 16. Para daí a gente fechar, porque esse vídeo fica muito extenso. E eu sei que o pessoal não gosta de assistir vídeo extenso. Vamos lá. Ele mostra aí essa figura desse conector aí. Mostra essa figura aí e pergunta. A figura assim me ilustra um tipo de cabo padrão que pode ser usado para conexão de impressoras. Ele dá até aí uma dica, né? Ele praticamente responde a questão. Em um computador, sendo para isso necessária a existência de uma porta. Olha o quanto é difícil esse nível de prova. Aí ele dá as opções. É uma porta HDMI. Por isso que você precisa conhecer o formato das coisas, né? Aí você deve saber diferenciar. Não, essa daqui é um USB. Essa daqui é um HDMI. Essa daqui é uma VGA. Essa daqui é uma DBI. E por aí vai. Aí ele diz aqui. É um HDMI. É uma VGA. É um PCI. É um micro USB. É uma paralela. Todos nós sabemos aqui qual é a porta paralela, né? Mas a maioria da galera aí que é, torno a repetir, só usa um computador para digitar textos no Word e ficar no Facebook. Ia se perder também nessa questão, né? Mas é aquele tipo de coisa. Estuda, né? Dependendo do feedback de vocês, eu vou ver se vale a pena trazer esse tipo de conteúdo aqui para o meu canal. Se vocês gostarem, né? Eu vou organizar umas aulas. Aí eu vou pegar umas provas. Ou então vocês podem mandar para mim no meu e-mail, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Rony, vou analisar essa prova aqui. Mas não vai mandar uma prova de nível superior, que aí eu não vou poder analisar, né, pessoal? Manda uma prova de nível médio. Para que a gente possa analisar, né? E daí, as provas que eu for recebendo, os feedbacks que eu for recebendo de vocês, eu vou trazendo aqui para o canal, porque eu acredito que vai ser para mim. Porque vai ser um treino também. E vai ser bom para vocês que estão estudando para prestar concurso público e está precisando desse auxílio na hora de analisar a questão e de ter sucesso quando for responder à prova. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha gostado. E se você quer que essa sequência de vídeos continue, deixe um comentário aí na descrição. Mande-me um e-mail com sugestões e dicas para que a gente traga aqui para o canal, porque esse canal, como eu sempre falei, é para auxiliar todo mundo mesmo. E eu espero que vocês tenham sido auxiliados por mim nessas dicas rápidas que eu acabei dando aqui. Tudo bem? Então, pessoal, não se esquece, por favor, dá um joinha aí. Dá um like no vídeo. Compartilha esse vídeo com os teus amigos. Tem uns amigos aí que estão estudando para a concurso público também? Compartilha. Mostra para eles que a gente vai trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Tudo bem, então? Um abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau.